ABC Clube do povo, campeão das multidões, será sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho em ser da terra potiguar, quando eu vou para o gramado ver o ABC jogar. ABC Clube do povo, campeão das multidões, será sempre o mais querido pelos nossos corações. Venha à vontade, bate papo. Só não diga fora segurado. Está no ar o programa? Bate bola da frasqueira, hoje terça-feira, véspera de mais um jogo de campeonato potiguar. Em nome do sócio mais querido, um mundo mais inclusivo e compassivo para todos. 2 de abril, que é o dia mundial da conscientização do autismo. Só dar uma baixadinha aqui na TV para que possamos renovar aí nosso compromisso, né, Léo? Em construir um mundo mais inclusivo, onde todas as pessoas se sintam valorizadas e capacitadas a contribuir plenamente para a sociedade. E na importância, principalmente do esporte, esse nome do mais querido, esse clube valoroso, que faz questão de homenagear em todos os sentidos. Hoje, essa postagem muito linda, viu, Léo? Também do sócio do sedor. Vamos ampliar nossos esforços para fornecer apoio, recursos e oportunidades para que pessoas com autismo alcancem o seu pleno potencial. Isso é muito lindo. Boa noite, Léo. Prazer ter você aqui no programa mais uma vez. E com esses convidados ilustres aqui, ABCDistas, o Felipe, que tem 12 anos, 12 anos, e o estudante de jornalismo aí, o Felipe... O Guilherme. O Guilherme Maia. Guilherme Maia Garcia, fazendo essa presença aqui no programa aqui com a gente. Tem uma história muito legal. Boa noite, Capixaba. Boa noite, Frasqueira, né? Todos que nos acompanham aqui na TV ABC. Mais um Bate-Bola nesta terça-feira, véspera de jogo importante. E nesse dia, né, assim, especial, né, pra causa, o ABC tem esse papel também social, né, de estar levantando essas causas. E é uma causa importante, que é a conscientização do autismo. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Guilherme, né, que, assim, fico feliz que escolheu a minha área de estudo, né, estudante de jornalismo, né. E bem ligado ao futebol mesmo. É portador, né, do transtorno do espectro autista e tá aqui com a gente pra falar sobre o mais querido, falar sobre futebol, falar sobre muita coisa aí nesse dia especial. Léo, o ABC está pronto para mais um jogo pelo Campeonato Estadual. O time Alvinegro treinou hoje à tarde. E uma boa novidade é que o técnico Marcelo Cabo, ele ganha opções na reta final do segundo turno do Campeonato Putiguar. Teremos também a entrevista com o Meia Adrian, jogador que começa a se destacar nos treinamentos e se desmotivado para os próximos jogos. Muita gente fala, os próprios treinadores falam. O que você faz no treinamento é proveniente do que você poderá fazer atuando numa partida oficial, né, Léo? Tem muito disso. E o Adrian tem mostrado isso aí. Já teve a oportunidade de atuar na última partida. O Adrian fez a sua estreia com a camisa do mais querido no segundo tempo do jogo contra o Santa Cruz. Pôde jogar ali de 20 a 25 minutos. Já mostrou, né, alguns torcedores até comentavam ontem no próprio chat aqui, que a gente conversava, que deu pra ver, né, que é um jogador que, lógico, tem qualidade, passou apenas um período de inatividade, mas tem tudo pra crescer ainda mais com a melhora da parte física, com o entrosamento, com os companheiros, a questão do ritmo. E com certeza é um jogador que tende muito a crescer e ajudar o mais querido daqui pra frente. Deixa eu ver se Felipe e o Guilherme estão ligados. O Adrian, você acompanhou um pouco da carreira dele? O Adrian, pelo que eu saiba, ele já foi uma grande promessa do Flamengo. Isso. Por volta do ano de 2011, 2012. Ele está atualmente jogando no Brescia, Itália, só que ele teve um período de inatividade, como eu tinha dito anteriormente. Eu já vi que você acompanha também o futebol fora do Brasil. Sabe tudo. Sei. Quando eu fui entrevistar o Felipe e o Adrian, quando ele terminou, era pra mim ter dito assim, você fala fluentemente todas essas línguas aí, que são vários clubes, né, Léo? Jogou na Suíça, na Itália, jogou pela Europa bastante e tem uma rodagem boa pela Europa. Mas isso é normal do futebol, quando você começa na sua carreira, você prega uma expectativa muito grande e às vezes demora um pouco para o jogador se firmar, né, Guilherme? É, com certeza. Ainda mais porque o Adrian foi um dos jogadores jovens ali que esteve presente naquela campanha vexatória do ABC na Série B no ano passado. Mas, como é que eu posso dizer? Ele está só começando e eu tenho certeza aí que o ABC... Ele está confundindo o Adrian, ele. Posso estar confundindo? Não, eu acho que ele ia falar sobre aquele momento dele no Flamengo. Ele veio esse ano, o Adrian. Sim, que é o galeguinho, o branquinho. É o branquinho. Eu que não... Você não aconselha, eu peço desculpa. Não, não, beleza, mas tudo bem. É isso aí, o Adrian, ele chegou faz pouco tempo, né, e está, assim, pelo tempo de inatividade que ele passou, ele está fazendo esse trabalho de recuperação física, mas logo, logo, até a gente vai ver na entrevista daqui a pouco, né, que ele falou que, se depender dele, ele já está pronto para jogar um bom tempo aí. Guilherme, e você? Está fazendo jornalismo, já está atuando, já está trabalhando nessa área do esporte já? Bom, eu estou no terceiro período do curso de comunicação social, e não estou atuando no momento, mas eu vim fazendo alguns trabalhos, principalmente nas redes sociais. Isso. Eu comecei fazendo conteúdo em relação ao autismo, mas não no intuito de, assim, não dizer, como você dizer, de levantar uma seta bandeira, não. Mas o maior objetivo é ajudar pessoas que tiveram a mesma realidade que a minha a se desenvolver. Eu acabei errando essa informação em relação ao Adriel, certamente porque eu vinha tendo muitas informações que vão além do futebol. E aí, às vezes, a gente fica na... Como é que eu gosto de dizer? A gente pode estar em uma gigante acontecendo na nossa mente. Mas fique bem à vontade, que aqui é o bate-papo, é meio espontâneo, não é, Felipe? Inclusive, você participa de um blog, né, bem influente aqui em Natal. Participo. É, pode dizer o nome do blog. Blog Os Libertários. É. E você, no seu Instagram, você também defende a causa e também tem um quadro, né, que é em ação, né? Autismo em ação. Autismo em ação, muito legal. A ideia, né, quando você escolheu o jornalismo e está iniciando esse trabalho, você pensa em partir para essa área do jornalismo esportivo ou não? Trabalhar de forma geral? Foi o meu sonho desde criança, por aquilo que pareça. Mas aí, Léo, acabou que quando eu entrei no curso de jornalismo, eu comecei a olhar mais para mim mesmo. Porque, assim, depois do carnaval, eu fiquei analisando assim, caramba, eu consigo aproveitar o carnaval, consigo me divertir, consigo entrar na brincadeira. Coisas que, por exemplo, aos cinco anos de idade, não era essa realidade. Eu me escondia bastante. O meu pai, minha mãe, os meus tios foram testemunhas disso. Eu me escondia, eu não queria ouvir o som. Ouvir o som era um barulho ensudecedor. Eu ainda tenho algumas... Uma hipersensibilidade. Mas o barulho do estado de futebol é diferente. Exato. Não é mais agradável? É mais agradável. Às vezes, né? Sim. Assim, capixaba, o barulho mais desagradável, para mim, são os fogos. Os fogos. Eu sempre tive esse... Acho que os fogos foram proibidos, né, Léo? Dentro do estádio, essa parte sinalizadora, sim, é fora e já a gente, às vezes, encontra. Essa parte que você disse da melhoria da socialização, o esporte, o futebol, né, que você já comentou que frequenta há muito tempo o Frasqueirão, né, com a família. Tem ajudado essa parte do esporte? Ajuda nessa sua melhoria, nessa parte da socialização? Com certeza. E isso foi melhorando não só quando eu estive no Frasqueirão, mas também quando eu comecei a amadurecer mais, comecei a chegar nos 11 anos de idade, eu já era um pouco mais comunicativo, já fazia amizades por ali e assim eu fui desenvolvendo. Só que ali eu era imaturo e não sabia que tinha pessoas ali que estavam querendo se aproveitar da minha ingenuidade, entende? Mas isso, Léo, ele só vai descobrir, assim, que ele quer mesmo, como ele estava até dizendo em outra oportunidade, que ele ia ser comentarista, esportivo, e isso vai com o tempo, né? E esse fato dele já gostar de futebol, gostar do ABC, isso aí já é um caminho, né? Você é estudante de jornalismo da UFRN. Da UFRN. E assim, eu até confesso, você falando dessa questão da descoberta da veia para a área, vamos dizer, esportiva. Eu, na minha época de curso, eu entrei no curso de jornalismo de 2002, né? Era uma realidade bem diferente. Por exemplo, hoje vocês têm lá aquele laboratório de comunicação que é fantástico. Com certeza. E eu consegui pegar aquele laboratório nos meus dois últimos períodos só. Então, eu não aproveitei muito. Lá no setor 2, para ter uma noção, assim, da minha época, eu cheguei a pagar a disciplina de diagramação e a gente não tinha computador para diagramar. Aí, por sorte, o chefe do departamento de tecnologia da UFRN, ele cursava jornalismo. E ele cedeu, na reta final, vamos dizer, na segunda parte do semestre, dessa disciplina, um laboratório do curso de tecnologia lá deles, para que a gente pudesse ter algum contato. Mas, mesmo assim, foi muito pouco. Então, a minha realidade é assim. Eu, hoje em dia, eu vejo lá o pessoal da UFRN e tem que bater palma para o pessoal da UFRN, o projeto do UDE, a Universidade do Esporte, né? O Fernando Amaral tem que bater palma, porque eu sou, assim, eu confesso com a maior naturalidade aqui. Eu sofri muito dentro da UFRN, porque desde o começo, quando eu entrei, eu já queria jornalismo esportivo. Já era apaixonado por futebol, tinha paixão pelo ABC, essas coisas. E eu queria fazer vários trabalhos, reportagem, trabalho, não sei o quê. Eu ia para o esporte, os professores chegavam e falavam, rapaz, você escolheu esporte, escolheu outra coisa. Não queria. Eu era, assim, na minha turma, o único que ia para o esporte. E hoje revela muito mais talento. Não, hoje em dia, com esse projeto, dessa Universidade do Esporte, tem que bater palma para o Fernando Amaral e os meninos lá. É fantástico. Se eu tivesse essa oportunidade, eu teria tido uma vida muito mais fácil dentro da faculdade, porque eu só escolhia fazer esporte. Todos os meus trabalhos, eu... Ah, tem que fazer uma reportagem sobre isso. Eu ia para a área do esporte. Sempre buscava o único esporte. E eu não tive... Só para ter uma ideia, aqui demorava se descobrir repórteres, narradores, mas hoje nós temos muitos bons narradores se destacando aí, por conta dessa equipe esportiva da Universidade que você deve acompanhar. Deve acompanhar, inclusive, já estive por lá. Eu conheci o Fernando Amaral, conheci todos os meninos, realmente são bem talentosos. Inclusive, se você olhar hoje, em várias equipes esportivas de rádios, tem algumas pessoas que passaram pela UDE, pela Universidade do Esporte. Hoje na Jovem Pan você vê, no pessoal do Central Esportiva você vê, na 98 você vê. Sempre tem, na 96 tem também, pessoal do UDE. Então, assim, é um projeto lá que está gerando frutos e bons frutos. E voltando, assim, a essa parte social que a gente dedicou no início aqui do programa, eu queria me lembrar, não sei se o Guilherme lembra, se tem algum jogador que já foi diagnosticado do autismo e que foi destaque no futebol. Você lembra, Léo? Rapaz, assim, eu confesso que eu não me aprofundei nessa pesquisa, mas muito se fala que o próprio Messi. O Messi, ele tem um certo grau de autismo. O próprio Messi, né, algumas matérias que falam... Exemplo, com certeza. Com certeza, assim, para muitos o maior, né, que da atualidade. Alguns dizem que é especulação, eu não acredito que não seja. Também não investiguei a fundo, mas já ouvi falar sobre isso. Mas pode sim, acontece que, tipo, a gente está vendo aqui um caso, muita gente às vezes tem isso, o Guilherme falava, né, ele foi perceber que ele podia fazer o que todo mundo faz e pode fazer, a gente está vendo aqui, né, assim, a desenvoltura dele, não tem diferença nenhuma para, né, e isso aí é o que a gente quer. É exatamente que essas pessoas possam ser inseridas cada vez mais, né, no dia a dia, em todas as profissões, em todos os serviços. A minha alegria de conhecer o Guilherme foi que ele estava no Frasqueirão, ele veio no Alambrado, e já que se eu quero lhe conhecer, e os colegas, os integrantes da imprensa que eu acompanho, foi, Guilherme? Foi. E depois a gente ficou se falando pelo WhatsApp, ele mandou a foto para mim, e a gente conversou bastante sobre futebol, sobre o ABC, estava num momento bom, não era, Guilherme? Estava. Estava muito bom o momento. Aquela irmã. Aí depois foi que ele falou para mim, eu disse, rapaz, eu nem percebi, e a gente continuou do mesmo jeito falando, que era o momento exatamente, acho que, daquele acesso, da Série C para a Série B, eu acho que foi. Foi. Foi, acho que foi. Em 2022. E essa relação de vocês, tanto do Guilherme, como do Filipe, com o ABC, de onde veio essa relação de vocês com o ABC? Veio do meu pai. Não foi pressão, não, né? Foi natural, foi natural. Foi natural. Aí tu se lembra qual o primeiro momento? Hoje você está com 12 anos, você, primeira vez que veio o Frasqueirão, tinha quantos anos? Foi muito tempo, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos. Não venha me dizer que você se lembra, não. Lembra? Lembra, ele é bom de memória. Eu acho que foi no jogo ABC Internacional. Série B de 2019, não, Série B de 2017, né? Série B de 2017. Foi, ali ficou marcado para você. Foi assim, eu não tinha toda aquela experiência que eu tenho no futebol, mas eu ainda me recordo um pouco sobre aquele jogo. Infelizmente foi marcado por uma goleada do Internacional, mas assim, minha paixão do ABC cada vez mais foi aumentando, principalmente nessa fase terrível que a gente estava tendo. Um detalhe desse jogo que eu me lembro, assim, 2017, foi quando eu falei no off sobre o Geninho, né? Sim, sim. Quando o Geninho esteve presente no primeiro turno, o ABC conseguiu patar em 1x1. Isso, claro. Aí com outro técnico, que era o Márcio Fernandes, perdeu por 3x0. E a gente estava vendo uma sequência de 10 jogos sem vencer. Eu lembro até que o Edson, o goleiro que, para mim, é um dos melhores ali. Alguns podem criticar, mas eu acho um dos melhores. Edson seis dedos. Edson seis dedos, está no Barahunas. E ele fala assim, eu estou com vergonha de sair na rua. Como se já não bastasse a história que ele fez, para que ter vergonha de sair na rua, Edson? Não precisa ter. Você já fez história, cara. E tem mais um detalhe. Eu falei também em relação aos fogos, foi o primeiro jogo, por incrível que pareça, de dois, que eu tive que aguentar os fogos. Assim, eu não me desesperei no momento, mas eu fiquei tremendo ali. Eu estava com fone de ouvido para tentar ouvir o jogo, mas eu percebi que não era uma boa, porque os fogos estavam ali fazendo barulho. Mas o meu pai falou assim, pai, ele chegou para mim e falou assim, filho, se acalme, filho, fique tranquilo. E foi isso no jogo ABC Internacional, que infelizmente a gente foi goleado, mas no jogo do Acesso, o segundo foi o jogo do Acesso em 2022. Mas com o dia a dia vai se acostumando, né? Com o dia a dia vai. Guilherme. Sim. Mas você tem que levar em consideração, porque a física diz que os fogos costumam ser mais barulhentos que por exemplo um paredão de som. Sim. Isso quando é só um paredão de som, porque eu já presenciei aí que tinha uma... Uma disputa, né? Como se fosse uma disputa. Mas no segundo que teve fogos, as lembranças foram melhores. Para vocês, assim, qual o melhor time que você já viu do ABC? Você que é muito bom aí de histórico. Rapaz, para mim, o melhor time do ABC que eu já vi foi o ABC 2022. O time jogava com muita raça. Concorda, Léo, com esse time aí? O do Acesso? Ah, sim. Você lembra aí de alguns jogadores do 2022? Lembro o Filipinho, o Alisson, Erick Varão, que agora voltou novamente para o ABC recentemente. É, Guéba, né? É, Guéba, jogava muito, né? E deu o Kelvin também. O Kelvin que depois... Bem lembrado. Que foi depois vendido para o Atlético Goianiense, que agora está jogando na Coreia do Sul. E outros jogadores assim que se destacaram, também o Alisson Reis, que voltou recentemente, né? Voltou. E esses foram um dos principais jogadores que eu me lembro de ter jogado no ABC 2022. Também teve Matheus Nogueira, né? Boleiro. Pedro Paulo, que jogou boa parte do primeiro turno. Você como criança, assim, e deve ter a resenha na escola, né? Nesse momento que o ABC não está bem. Galera, pega no pé também? Pega. Você é daqueles criquis que também faz a resenha? Faço. O meu grupo de amigos é só na resenha. A gente não briga por causa do futebol, não. É claro. Tira onda com o time dos outros, quando está na má fase, quando está na boa fase. Mas vai melhorar. Vai, Felipe. Vai melhorar, vai melhorar. O Guilherme, qual o time, Guilherme? O de 2016. 2016 do acesso. O título, né? O estadual e o acesso. Sim. Bom também. Lembro como se fosse ontem. Eu estava no interior. Eu não consegui. Tem um detalhe sobre ABC e América. Eu... Um duelo que eu evito, principalmente por conta das brigas. Também porque tem a questão das duas torcidas, né? ABC e América. Os dois maiores times do Rio Grande do Norte. Tem um momento que acaba ali em brigas. Pode ser dentro do estádio, como já aconteceu. Aconteceu em 2018, quando o ABC ganhou de 2 a 0. do América, quando o Alisson fez aquela provocação, né? Sim, fez o gol de falta, né? Fez o gol de falta e fez assim, ó. Contando. Nós estamos aqui no Bate-Bola da Frasqueira com os nossos convidados. Bate-Bola da Frasqueira, que é de segunda a sexta-feira. Tem algumas mensagens aí, Léo. Daqui a pouco a gente vai começar a interagir também com o torcedor. E na abertura do programa, você pediu para a gente colocar aqui e já mostrar o nosso... Do contato, né? Do nosso contato, fala Frasqueira. O torcedor também pode mandar mensagem. Em breve a gente vai fazer essa interação e abrir com mensagem para o torcedor. Aí também é um meio do torcedor se aproximar aqui do programa, né? Pode mandar foto, mandar vídeo, mandar seu áudio. Ele tá aí, oito e quatro, né? Nove e oito, sete, cinco, meia, quarenta e sete, quarenta e três. É. O Alan Lira tá aqui, ó. Concordando com o Felipe. Ele disse, o garoto está correto. Como o recorte é de dois mil e dezessete a dois mil e vinte e quatro, o elenco de dois mil e vinte e dois foi o melhor. Ele concorda com o Felipe. É Alan Lira. E o Roberto Dantas, o Elton Reis está de volta ao ABC? Não. Ele se referiu que ele foi e depois voltou, né? O Elton Reis jogou aqui, é. Até ano passado ele estava aqui. É. Saiu ontem aí uma publicação, como se ele tivesse voltado, mas era a brincadeira de primeiro de abril. A galera tá gostando da resenha. O José Carlos Medeiros tá dizendo, hoje é dia da garotada. Hoje é um dia aqui muito especial em homenagear esse mês que começa. Não é só o mês, eu acho que é o tempo todo. Mas ele é bom porque ele marca e começa a fazer com que as pessoas se aproximem mais, tenham mais carinho, mais respeito, né? Com certeza. É assim que a gente pensa, né? Vocês falaram dos times que mais marcaram vocês e o jogo. Pra você, o jogo que lhe marcou, seja ele no Frasqueirão ou fora, pode dizer dois. Rapaz, pra mim, um dos jogos que mais me marcaram assim foi a volta para o Frasqueirão em 2022, ABC e Mirassol com aquele golaço de Wallison. De falta. De falta. E ABC e São José, 3x2, com gol de virada, parece que foi aos 90. E também o jogo do Acesso contra o Paysandu, com gol de Guilherme Garret. E tem mais um detalhe. Foi o nosso primeiro jogo pós-pandemia, digamos assim, né? Isso, com a volta da torcida. Com a volta da torcida. Com a volta do Mirassol, né? Sim. Isso aí, pra você, Guilherme. O jogo marcante do ABC, pra você. Então, eu já tinha falado aqui do jogo do Acesso, em 2022, mas tem outros jogos que marcaram pra mim. Por exemplo, a Copa do Brasil de 2014. Eu tenho boas lembranças, principalmente porque foi o momento que eu mais estive na Arena das Dunas, porque eu já havia ido a um jogo na Arena pelo Campeonato Estadual. E fui pra esses dois jogos, nas oitavas o ABC ganhou do Vasco, e nas quadras de final ganhamos do Cruzeiro, e infelizmente não passamos. Mas, quando se fala de um momento que marcou mesmo o Acesso, eu acho que não teve nenhum jogo assim que... Claro que já teve outros Acessos, por exemplo, em 2016, que eu citei aqui, que foi o melhor time. Mas também o Acesso da Série D eu também vibrei bastante. Ah, aliás... Contra Caxias. Aliás, tem um detalhe que eu gostaria de falar. Na pandemia, um dos jogos que eu mais vibrei assim foi ABC Retro. Não sei se vocês lembram. Naquela campanha, né? Sim. A virada aqui. A gente pensou assim, caramba, tá tudo perdido. Vai ser igual o que aconteceu no ano anterior, de a gente deixar a classificação fugir por conta de uma falha. Dentro de casa, né? Dentro de casa. Mas aí, meu amigo, ali foi só alegria. Eu vibrei demais. Ali foi uma virada de chave. Acho que aquela virada ali foi muito importante para que ganhasse ainda mais força e a gente conseguisse o acesso no final. E bem lembrada a campanha de 2014, né? Que é bom frisar que essa é a melhor campanha de um clube do Rio Grande do Norte na história da Copa do Brasil, né? O ABC chegou às quartas e finais. Foi eliminado pelo Cruzeiro pelo critério de desempate, né? Porque no agregado foi 3x3. Perdemos lá de 1x0. Aqui foi 3x2. Ficou no 3x3. Foi o critério de gol fora, vamos dizer assim. E o ABC terminou aquela competição na quinta colocação, que até hoje é a melhor colocação de um clube do Rio Grande do Norte na história da Copa do Brasil. Nós estamos no primeiro tempo do bate-bola da Frasqueira. Daqui a pouco vamos interagir e falar muito mais sobre o dia alvinegro, como é que foi essa tarde do ABC, como é que o ABC está se preparando para enfrentar o Globo nesta quarta-feira. O jogo será amanhã às 20h. E o ABC está pensando para o restante aí dessa temporada. Alguns torcedores perguntando sobre as contratações. Temos algumas informações aqui. Não esqueçam de seguir o oficial do programa. A Claudinha está dando um recado. Que é o bate-bola da Frasqueira. Arroba o bate-bola da Frasqueira no Instagram. Vamos deixar aqui o Felipe responder. A pergunta do... Sim. O Bola Che perguntou. Por onde anda o Kelvin? O Kelvin está num time da Coreia do Sul. Eu não me recordo o nome, mas pelo que eu me lembro, é um time da primeira divisão. Isso mesmo. Eu acho que é o... Eu não sei se é o nome correto, mas eu acho que é o Daerum. Você chegou a ver ele jogar ultimamente? Não, né? Ou é o Daerum ou é o Daerum. O Felipe parece que é aquele que chega assim e fica ligando a televisão e procurando onde tem um jogo para ele assistir. É ou não é, pai? Deve ser. Desse jeito. É? Acertei? Acertei. Tá certo. É bom botar você como olheiro para descobrir esses talentos aí. Para vir para cá. Eu só quero falar outra coisa aqui. Antes que me grite, pessoal, sobre o que eu falei do Adria. Porque, assim, eu andei vendo muitos assuntos além do futebol porque o meu curso exigiu isso, sabe? Isso. Aí, com esse trabalho que eu ando fazendo, eu tento falar sobre outros assuntos, já teve vezes que o futebol ficava ali um pouco para escanteio. Mas eu não deixo de ver o meu futebol, não deixo de acompanhar, não deixo de ver... O futebol não deixo de fazer aquilo que eu gosto. Isso. Na medida do possível, eu faço. Depois eu quero que você fale sobre esse quadro, seu autismo e ação. Você sempre escolhe um tema, né? Sim. Legal. Não, só o Felipe não acompanhou, mas o Guilherme, sim. Sobre essa questão dos jogos de 2014, o Alan Lira comenta aqui. Aquele golaço do Alvinho contra o Cruzeiro, que foi da virada, merecia uma placa na Arena das Júnior. Merecia, com certeza. Foi um gol bonito ali. Onde é que está ele? Acho que o Alvinho... Ele, quando está de férias, ele aparece aqui, né? Quando ele aparece, eu vi pelo Instagram dele, ele estava em Currais Novos, né? Que ele é de Currais Novos. Ele estava por aí. Confesso que eu não lembro o último clube que ele estava atuando. Léo, deixa eu dar um recado aqui para a Frasqueira, para o torcedor do ABC, sobre os nossos parceiros aqui do Bate-Bola da Frasqueira. Você que é empresário, você que quer investir na sua marca, que quer mostrar o seu produto, é só procurar aqui o departamento comercial da TV ABC e fazer como a oficina do drone, a Dronap, drones, acessórios e manutenção, filmagens aéreas. Fica muito próximo de... Fica ali na Avenida Antônio Basílio 3006, na loja 21 do Lagoa Center. Faça como a empresa do Ranieri Ripa, trabalha com a oficina do drone, que tem credibilidade, tem precisão e profissionais experientes no trabalho de oficina do drone. Nesse trabalho elétrico, que realmente deve ser muito complicado. Mas eles têm experiência e facilita aí a vida de qualquer um. Produtos Nosso Sertão, ovos caipira e farofa crocante. É um alimento saudável na mesa da torcida do ABC. O Nosso Sertão tem a farofa aí que é muito gostosa, que tem um toque de gastronomia bem nordestina. E as galinhas lá dos ovos caipira são bem cuidadas e livres de hormônios. O Nosso Sertão, se você quiser, você encontra nos maiores supermercados aqui de Natal. E a Movesc, móveis projetados, hospitalares, ambientação, serviço padrão, de qualidade, de precisão na hora da entrega, é na Movesc. É só você falar com o ABCdista Augusto, do telefone 8498702-2550. Você gostou aqui, Guilherme, da estrutura, Filipe? Bem legal aqui, da TV ABC. Essa mesa aqui foi feita, inclusive, no projeto lá da Movesc. Você está vendo aí no seu vídeo, tem esse projeto aqui que foi feito lá. Muito legal. Móveis projetados, hospitalares e ambientação. No escritório, se você for fazer aí uma reforma, procure a Movesc. Só esclarecer, né? Importante a interação com o torcedor. O Wallace Pimentel trouxe aqui que Alvinho está no Taubaté. Taubaté. Alvinho rodou um bocado aí, viu? Eu lembro que Alvinho, acho que no melhor momento dele lá no futebol paraibano, ele teve uma infelicidade lá. Sofreu uma lesão, muito parecido com a lesão que o Alisson sofreu lá naquele jogo da Copa do Brasil. E assim, a primeira pergunta que a gente recebeu hoje, até fiquei rindo aqui, caprichaba, que é aquele assunto que a gente comentava hoje à tarde aqui. O cara perguntou, o perfil aqui, ganja Alvinegra, perguntou, quando vão anunciar o lateral esquerdo, Muriqui e Baiana? A gente já esclareceu há vários programas. Não, isso aí foi um fake, uma resenha, né? Foi um fake, né? Que foi criado sobre essa situação. O cabeceiro estaria trazendo esse lateral, Muriqui e Baiana. Mas não existe nem o jogador, nem é real essa contratação. O Paulo César está dizendo, nós temos o direito de mostrar indignação pelo time do ABC ou não? Claro, tem todo o direito. E o futebol é de crítica construtiva. Eu estava até acompanhando aqui, caprichaba, é que na verdade o Paulo César, né? Ele fez uns comentários aqui e algumas pessoas começaram a pedir para que ele não fizesse isso, a criticar essa postura dele. Ah, pedi. E ele está interagindo com as pessoas aí no chat. O Roberto Dantas, ele está fazendo uma pergunta aí, Léo, para a gente. Jackson, você sabe me dizer que o presidente do ABC deu uns puxões de orelha nos jogadores. Eles prometeram mais garra e atitude. Jogadores profissionais. Teve uma conversa muito demorada, transparente entre diretoria, comissão técnica, com os jogadores, né, Léo? Esse foi um assunto até de abertura do nosso programa de ontem, né, que depois daquela apresentação de sábado, não tinha como a diretoria, a comissão técnica ter uma postura diferente. Então, ontem, antes da reapresentação, o presidente e o treinador Marcelo Cabo, eles reuniram todos os jogadores, né, no vestiário. Foi uma conversa séria, uma conversa de cobrança, porque temos que mudar, né, essa postura da equipe, que foi um, essa questão da postura foi um dos assuntos também da coletiva do Marcelo Cabo pós-jogo lá. Então, foi sim, houve essa reunião, foi feito esse puxão de orelha com o torcedor. Ô, Léo, eu soube até que... E a gente espera mudança. Para o ABC tomar atitude, que vários clubes estavam interessados nessa punição do Baraúras, né, de fazer a notificação, foi isso que o Cleber disse? Notícia de infração. A notícia de infração, lá na Federação Norte de Futebol, a diretoria perguntou, chegou a perguntar aos jogadores se eles queriam uma nova chance, se tinha como o ABC pensar nesse sentido. E, por unanimidade, os jogadores, na força de vontade, não. Se o ABC tem o espaço, tem o direito, vamos resgatar e buscar aí essa pequena chance que tem lá no fundo do túnel. Vamos dizer que a esperança foi renovada, né? Depois da eliminação em campo, surgiu essa situação, né, que todo mundo tomou conhecimento da irregularidade do atleta do Baraúnas. Então, se tem uma chance, vamos brigar para que a gente possa reverter o quadro, né? A cobrança foi feita, houve uma, vamos dizer assim, uma aceitação positiva do grupo, que se mostrou, né, interessado em termos, essa mudança, né, de postura. Então, a gente espera agora que essa mudança aconteça dentro de campo. Guilherme, Leonardo, ele é supercioso. Ele viu uma esperança, entrou aqui pela porta, estava aberta aí. Aí ele disse que, quando viu essa esperança, ele pensou no sucesso que teve na época de Wallace, quando viu a esperança. No jogo do 5x2, o Wallace conta, né, que estava no dia, né, do dia daquele jogo, estava ali na concentração, sentado, fora do quarto, e uma esperança pousou perto dele. Se ele estiver correto, se deram essa chance ao ABC, tem aquela história, né, quando dão a chance ao mais querido, não tem quem segure ele. Já pensou, se ele for lá, for para a semifinal aí, resgatar o turno, e for campeão estadual, vai ficar na história, não vai? Nesse momento difícil, Felipe? Ele vai ficar, e já está na história do ABC, né? Ele é um, para mim, dos que eu vi jogar no ABC, ele foi o maior. Olha aí. Léo, vamos no vestiário. O Guilherme, o Guilherme. Sim, Guilherme. Você tinha falado que o Léo é supersticioso, eu também tenho a superstição, mas é mais quando eu assisto os jogos em casa, quando eu não posso ir ao frasqueirão, eu tenho. É, depois você vai ter que dizer como é essa em casa, aí eu vou fazer com que você fique em casa, viu, se eu tiver dando certo, viu? Jackson, me corrigindo anteriormente sobre o time que o Kelvin está jogando, ele, na verdade, ele está jogando no U-San Hyundai FC da Coreia do Sul. Você foi aí na pesquisa, né? Você é a copa criada. Tem um cara aqui que estava cobrando você aqui como dirigente do ABC, viu? Isso, eu ia dizer até isso. O cara falou, o meu pai aqui, eu queria achar que você estava trabalhando aqui. Vai se escalar, viu? Massinho Bezerri, botou. O ABC deveria contratar esse menino como gerente de futebol, sabe tudo isso. Eu estou apanhando aqui, viu? Estou apanhando dele aqui, viu? Daqui a pouco a gente volta. Rapidinho, três minutinhos. O cara... Alô, Nação Alvinegra! ABC Clube do Povo Campeão das multidões Eu me orgulho em ser a terra potiguar Quando vou para o gramado ver o ABC jogar ABC Clube do Povo Campeão das multidões Serás sempre o mais querido Pelos nossos corações Eu me orgulho em ser a terra potiguar Quando vou para o gramado ver o ABC jogar É bola pra ali, é bola pra lá A turma joga com classe e com raça pra ganhar O adversário fica no campo perdido Salve o mais querido Salve o mais querido É bola pra aqui, é bola pra lá A turma joga com classe e com raça pra ganhar O adversário fica no campo perdido Salve o mais querido 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 Música Música Bota para o Felipe fazer a pergunta Bate bola da Frasqueira De volta com o segundo tempo Bota galera Frasqueira A gente vai aproveitar a oportunidade Para sortear aí Ingressos para o torcedor Que participa aqui pelo Nosso canal oficial do ABC Do Youtube né Léo Léo serão quantos ingressos? Serão seis ingressos né Dois para cada torcedor Vamos fazer três né Três ganhadores Cada um vai ganhar dois ingressos Para esse jogão de amanhã Aqui diante do Globo Às vinte horas no Frasqueirão Qual seria a pergunta Para o torcedor Responder aqui Depois que você responder Aí você entra em contato Com a gente pelo Manda pelo Pelo WhatsApp Pelo WhatsApp Do WhatsApp Do Bate bola da Frasqueira Ranieri pode até colocar aí Ranieri Esse telefone Nove Oito sete Cinco Meia Quatro sete Quatro três Aproveita você que está aí assistindo Bata uma foto Desse telefone Que é o telefone Que você pode mandar A sua mensagem Inclusive tem mensagem aí Para a gente colocar aqui No programa De convidados O Felipe O Felipe deu a sugestão Aqui no intervalo Então o Felipe vai lançar Qual vai ser a pergunta E os três primeiros Que responderem corretamente Aqui no nosso chat De interação Do programa Ganharão O par de ingressos Ó Vamos lá Faça aí a pergunta Felipe Deixa eu formular aqui Vamos lá Pode encostar mais No microfone Deixa eu formular aqui Uma pergunta Massa Assim A gente estava falando Sobre A do Acess A do Acess De dois mil e vinte e dois É verdade O tempo do gol Não foi? O tempo do gol De Garré Na fim É No jogo do ABC E Pai Sandu Do dois mil e vinte e dois Pronto Então pronto O torcedor O torcedor A partir de agora Para pesquisar no Google Qual foi o minuto Exato Do gol de Garré Que garantiu a vitória Conta Pai Sandu E o acesso Do mais querido A Série B Eu vou ficar de olho Aqui no chat E os três primeiros Que responderem corretamente Lembrando que A gente vai conferir De acordo com o documento Oficial do jogo Que é A súmula do jogo Depois eu vou ouvir Léo Esse gol O interessante do gol Do Garré Foi uma jogada Que até que Quando o Marcos Lopes Me chamou Que eu estava na ponta Do gol Eu descrevi a jogada Que eu lembro Que o lateral Não me lembro Ele fez o giro Daniel Vansan Daniel Vansan Fez o giro E meteu a bola Para o Alisson Foi Aí o Alisson Eu não me lembro Assim Pelo que eu me lembro O Alisson tentou dar o Pelo que eu me lembro O Alisson tentou dar o passe Para o meio da área Só que na verdade O goleiro O goleiro Deu O zagueiro Deu No zagueiro E a bola voltou No pé de Garré E o goleiro Foi no contrapé Bateu de esquerda Foi Bem lembrado Está aí a pergunta Olha aí Ver se alguém já tem O Bernardo Medeiros Algumas pessoas Responderam aqui Mas não O bola chica 41 do segundo tempo O Bernardo Medeiros Diz 42 minutos Não foi O Júlio Oliveira Perigoso O Júlio Oliveira Felipe Garcia O cara Conheço Pelo que eu me lembro Esse Júlio Oliveira É Padre de um amigo meu O Enzo Posso mandar um alô Para ele Pode Alô Júlio Grande Júlio Júlio é abecedista também Abecedista Ele está onde Ele está aqui em Natal Não Mas ele está em qual bairro Eu acho Eu acho que ele está No bairro Neópolis É amigo seu da escola É Padre de um amigo meu Da escola Eu estudo com o Felipe Meu nome é José Pedro Um alô para José Pedro Viu Galera está Se divulgou lá A participação Olha aí A gente vai Vai aqui Continuando com o programa Vamos colocar Entrevista Entrevista do Adrian O Adrian Chegou ao ABC Já fez a sua estreia Nos primeiros momentos Nos contatos com bola Ele mostrou que tem boas qualidades E já começa a pedir passagem Na sua entrevista Bastante motivado Hoje à tarde O jogador falou Da sua chegada ao ABC E da boa expectativa Para os próximos jogos Na temporada Do time alvinegro Queria que você falasse um pouco Sobre a sua chegada ao ABC Já com a estreia Nesse último jogo Agora dentro do São Paulo de Natal O resultado não foi bom A equipe está numa situação difícil Mas queria que você falasse um pouco Dessa oportunidade Que você está tendo De voltar ao futebol brasileiro Agora Vestindo a camisa do ABC Boa tarde Boa tarde Desde já Já agradeço Pelas boas-vindas O trabalho está praticamente começando A minha chegada agora Casualmente Foi praticamente na mesma época Que o professor chegou Para implementar o trabalho Dentro de campo Os atletas Me incluindo Logicamente A gente está começando a entender Como a forma que o Marcelo trabalha A forma que ele gosta Que o time jogue E creio que durante as semanas decorrentes A gente vai conseguir adaptar Um bom ritmo de jogo Estou muito feliz de estar aqui Muito motivado E espero poder Ajudar a minha equipe A botar o ABC Onde merece estar O Adrian Léo Félix Da Rádio 98 FM de Natal Você chegou num momento Não tão oportuno Onde o ABC não vive Um momento tão proveitoso Dentro do Campeonato Potiguar Recentemente A eliminação Na Copa do Nordeste Você vem De um clube Onde a pressão era diária Você foi revelado no Flamengo O que você pode trazer Dessa pressão diária Que vivia lá no Flamengo De repente Para cá Para dentro do ABC Para que de repente Essa má fase Ela possa acabar Cara Aqui no Brasil O torcedor cobra De uma forma Um pouco diferente Aqui a gente vive Essa paixão Já é como se fosse Uma religião Futebol para a gente E no Flamengo Por ser uma equipe Que tem uma torcida de massa Muitos fanáticos Também como a do ABC O peso é muito grande E assim É o que a gente escolheu A gente escolheu Jogar futebol É o que a gente gosta de fazer Essa pressão É normal Todo mundo que escolhe isso Para a vida Que escolhe isso Como profissão Aqui no Brasil Sabe que faz parte Essa cobrança Por mais que o time Não esteja Num momento ideal Não esteja Num momento bom A minha mentalidade Sempre vai ser vencedora Eu sempre vou chegar Seja lá onde eu esteja Vai ser com a mentalidade De tentar melhorar De poder ajudar Meus companheiros E ser ajudado por eles também E não vai ser diferente Dessa forma Eu cheguei a pouco tempo E vejo muita qualidade Dentro desse grupo São atletas muito bons Mas a gente tem que começar A ter uma responsabilidade Um pouco maior Com esse escudo aqui Com os adeptos E tenho certeza Que a gente vai dar a volta por cima Temos visto que você Tem tido uma boa desenvoltura Nos treinamentos Isso significa dizer Que você já pode estar pronto E à disposição Do treinador Para jogar uma partida inteira E brigar pela posição Então A minha chegada aqui Depois de um tempo Sem atuar Mas nunca deixando De treinar Sempre mantive os treinos Sempre mantive o foco Mesmo desvinculado De um clube Nesse último período Da minha vida Acabei respondendo bem As expectativas Fisicamente falando O dia a dia Para mim está sendo excelente Está sendo muito bom Proveitoso Estou evoluindo Cada dia que passa Me senti muito bem No último jogo Os 20, 25 minutos Que eu participei E tenho certeza Que daqui para frente Já vou poder Estar à disposição Do professor Para ser uma opção Marco Oliveira Da Rádio Trampoli O que você pode ajudar Ao técnico Já que você tem Uma vasta experiência Como ajudar? Então É como eu digo Sempre nos lugares Que eu passei Eu sempre fui muito Bem recepcionado Sempre me deram Uma condição de trabalho Muito boa E aqui no ABC Não está sendo diferente Para a gente poder trabalhar Para a gente ter Tranquilidade Tudo que tem aqui Nesse CT É suficiente Para a gente desempenhar bem Eu posso dizer Que hoje com 29 anos E os clubes que eu passei E um pouco da experiência Que eu conquistei Nesses últimos anos Eu posso Eu posso ser Um atleta importante Para a criação Minhas características São essas Para a criação Do terço final do campo E botando um pouco De experiência Ali em jogo Também Acho que vai ser Bem útil Para a equipe Olha Pelo que o Adrian Vem mostrando Nos treinamentos Jogou pouco tempo Na última partida Mas ele vai brigar Sim pelo espaço Tem inteligência É um jogador Que Tem Uma certa experiência Ele sabe Organizar Os espaços Onde jogar Dentro de campo Ele tem essa função Bem legal Ó Por exemplo Teve um torcedor aqui Deixa eu ver No momento da entrevista O Irenaldo Souza Disse Esse jogador Fala fácil Mas futebol Que é bom É difícil Vamos esperar Né Tem que esperar Jogou apenas 20 A 25 minutos ainda É Jogador que a gente sabe A qualidade que tem Com experiência internacional A gente vê até Pelas palavras dele Ele já usa Termos diferentes As que chama Torcedor de adeptos Acho que por esse tempo Que ele passou fora Está voltando agora ao Brasil Chamou de fanático Os de adeptos São termos que a gente Costuma ouvir Na Europa Às vezes Um determinado jogador Ele chega no clube Contratar até de forma discreta E quando ele passa a jogar É que você começa a ter Uma visão diferente do atleta Eu posso me referir aqui Léo Desse zagueiro Está sendo muito elogiado Nos treinamentos O Renan O Renan E o Renan Ele briga também Pela posição na defesa Vai fazer uma boa temporada Com a camisa do ABC Zagueiro rápido Rápido Tem uma visão Sabe sair jogando Eu vi ali o pessoal Elogiando ele bastante E eu também gostei Do que vi Bom jogador A gente espera que possa desempenhar Isso dentro de campo E ajudar o nosso mais querido Então só confirmando aqui Três pessoas já responderam Corretamente Capixaba Sim De acordo Como a gente falou aqui De acordo com a súmula Do jogo Que é o documento oficial Do jogo Que foi o Diego Rocha O Vladimir Lindenberg E o Medeirinhos Que é José Carlos Medeiros Os três responderam corretamente O gol do Garré Foi aos 22 minutos Do segundo tempo José Alexandre Belo Ele disse Manda um salve Felipe Ele mandou logo aqui Cinco, seis vezes Para passar Porque são muitas mensagens E teve outro que botou aí Estudou com você também? Olha Teve outro que colocou aí também Não sei se foi Botou aí o tempo Do jogo Do gol O Bernardo Medeiros Ele botou Mas os três Já tinham respondido Até antes dele Então é o Diego Rocha O Vladimir Lindenberg E o José Carlos Medeiros Esses três podem mandar Raniela Coloca aí por favor Mensagem para o nosso WhatsApp Que é o WhatsApp Do Fala Frasqueira Do Bate-Bola da Frasqueira Manda os dados para aí Esses ingressos vão estar amanhã Aqui na Secretaria do Clube Aqui na sede social Com a Manu ali Na nossa Secretaria Chegue cedo Não chegue na hora do jogo não Chegue uma hora e meia Traz o documento de identificação Apresenta lá para a Manu Manu vai estar com esses ingressos E aí é só resgatar e curtir o jogão Esse é o telefone 987564743 O que você começa a interagir com a gente A gente pode até começar a colocar aí As mensagens Mas vem as mensagens Mas tem um desafio aqui para você Viu Felipe Tiago Inde Ele vai se preparando aí Ele pergunta para o Felipe Quais os jogadores titulares Que você Meteria no elenco Manteria né Manteria no elenco Para jogar Bom que já fizemos essa brincadeira Muitas vezes já Segundo ele Dispensar os jogadores E botar como titular Depois você vai fazer esse time aí Eu tenho o meu também Chegou mensagem no WhatsApp Vamos ver Eu sim Eu sim Léo Para os convidados Para o Guilherme aí também E para o outro menino Que eu esqueci o nome Mas enfim O Léo perguntou para o Guilherme Se o ABC de alguma forma O ajudou nessa parte da socialização E ele respondeu sim Positivamente que sim E assim Eu tenho uma historinha rapidinho Que assim Não é só futebol O ABC diretamente Ou indiretamente Ajuda e ajudou muita gente Tem histórias de pessoas Que se apaixonaram no frasqueirão Histórias de pessoas que No meu caso Eu conheci muitos amigos e amigas Meu melhor amigo Um, dois Eu conheci por causa do ABC E o Léo sabe dessa história E vou contar rapidinho Que o ABC Me salvou assim De quase uma depressão No tempo da pandemia No tempo da Covid Eu estava em casa ali Sem poder trabalhar Como muita gente Não estava trabalhando Eu já estava assim Pirando já E foi quando eu comecei A fazer esses vídeos Relacionando ao ABC Essas resenhas engraçadas E foi quando o ABC Me, vamos dizer assim Descobriu E estamos nessa parceria Até hoje Então no meu caso O ABC sim Praticamente me salvou assim De uma depressão Então Para cada pessoa Com certeza tem uma história Por isso que a gente Sempre fala que não é só futebol A gente tem mania de falar O ABC O Frasqueirão É a nossa segunda casa Pode ter certeza Que para muita gente É a primeira casa Às vezes a pessoa Está ali no trabalho Está no estresse ali em casa Cara, vou para o Frasqueirão E de alguma forma Mesmo que não seja Positivo o futebol Mas na parte do jogo Mas a pessoa sai Para ver os amigos Existem os grupos Como a gente sabe Então é isso, né Então pode ter certeza Eu sei que a fase Não está legal Mas a ABC ganha logo Porque a depressão Está voltando A depressão está voltando A ABC ganha Pelo amor de Deus Estamos aí Não é só fase aqui É para sempre, viu Estamos juntos, pessoal E aguardem Valeu, Herbert Muito legal o recado aí Você conhece ele, né? Conheço E estamos sentindo a sua falta Viu, Guilherme Eu sei que O Herbert O Herbert Você vai fazer aí E vai continuar com o seu trabalho A gente quer colocar aqui Suas matérias Suas entrevistas Que são bem reverentes A resenha Durante o jogo Antes, depois Estamos sentindo essa falta E parabéns aí Pela sua superação Mensagem importante Ele estava falando Ele perdeu O pai O pai dele Recente Ainda está sentindo um pouco Para voltar a ter aquela alegria Que o futebol É importante Na sua vida Um abraço, irmão Tamo junto Valeu Tem mais um recado aí Vamos ver mais um Boa noite Torcida Vinegra Boa noite ABC Futebol Clube Eu estou muito feliz Com essa oportunidade Nós podemos passar aqui Uma mensagem Para o nosso ABC Eu queria desejar Boa sorte O jogo amanhã É um jogo Importantíssimo Talvez o jogo Mais importante Que o ABC Tem que jogar Nesses últimos anos Para o jogo Contra o Globo Na quarta-feira Amanhã Às 20 horas A arquibancada Vai estar custando Cinco reais E a cadeira Dez Aos sócios Torcedores O check-in está liberado A gratidão Por mais de 18 mil sócios Eu quero desejar Boa sorte Saúde O Alisson Estou torcendo Por você Richardson Todos vocês Eu quero que vocês Vistam a camisa Literalmente Do ABC A torcida E os jogadores O momento É de união Pensamento positivo Vai para cima deles ABC Joga com garra Vontade de vencer Boa noite Tudo de bom para vocês Simone Nobre Falando aqui do bairro De Lagoa Nova Em Natal RN Brasil Valeu Simone Estreamos com o pé direito Esse nosso quadro Aqui no programa E a gente pede Até que o torcedor Que mande Não Des Afinetar Brincando De forma construtiva Não desmerecer O adversário O rival Os adversários Para a gente ter uma ética Você pode mandar A sua opinião A sua sugestão A sua crítica De forma construtiva Como disse Fred Menezes O vice-presidente Pode colocar o momento Corneta Que a gente está aqui Para organizar E resolver Essas cobranças Do torcedor Importante esclarecer Aqui Capuchaba Que um dos ganhadores Que foi o Vladimir Lindenberg Ele entrou em contato Já com o WhatsApp E comunicou Que está fora de Natal E pediu Para a gente repassar Esses ingressos Para o próximo Que respondeu Então o próximo O quarto No caso O torcedor A responder corretamente Foi o Bernard Medeiros Que respondeu Então o Bernard Medeiros Entra em contato 98756 4743 Manda seus dados Que amanhã Você ganhou Os dois ingressos Para acompanhar ABC e Globo O Alas Pimentel Está dando uns parabéns Para você Viu Simone Muito obrigado Pela audiência Aqui No Bate-Bola Da Frasqueira E o arrecado Também importante Da Simone Assim como do Everton Check-in Aberto Check-in Do sócio Você que é sócio Garanta E você que não Adquiriu seu ingresso Que ainda não é sócio Arquibancado Pelo preço De dez reais A meia Vinte inteira Cadeira Vinte e meia Quarenta inteira E o ABC Dicha de carteirinha E o ABC de corpo e alma Como a Simone frisou Apenas cinco reais Para arquibancada E dez reais Para cadeira Você que não comprou Pode comprar Na Elefante Mais Querido Do Natal Shopping Livraria Câmara Cascudo Parnamirim Cidade Alta E na Gomania História Da Prudente de Moraes Cidade Verde E o Partage Norte Shopping O ABC na veia Está dando capricha Convida Levi Araújo Para contar Suas histórias Ligadas ao ABC Vou convidar Levi Eu falo sempre com Levi Frequentemente E Levi tem muitas histórias Mas muitas histórias mesmo Levi Depois de Souza Silva Eu só vi Levi Araújo Levantar o Frasqueirão Quando ele Mandava a torcida Se levantar Sentar Era aquele estilo Bem legal Aquele estilo raiz do rádio Grande Levi Araújo Aproveitando O José Carlos Medeiros Que também foi um dos Dos ganhadores Tinha respondido Que tinha sido o terceiro Ele falou Capixaba Pegue meu ingresso E presentei um torcedor A gente pode então Passar para o Quinto que respondeu Que eu vi aqui Depois do Do Bernardo Medeiros O quinto que respondeu Foi o Marcino Bezerril Então Marcino Bezerril Pode entrar em contato Pelo WhatsApp do Batebol da Frasqueira E ganhou Dois ingressos Para ABC e Globo Show de bola Vamos lá Felipe Tem outro Ah tem foto Algumas fotos Alguns registros Né Guilherme Isso Você aí nos jogos Do ABC Nesse jogo aqui Parece que estava Chovendo né Com a capa de chuva aí ABC e Atlético Goianiense Foi ABC e Atlético Goianiense Tem mais foto aí Tem Está passando aí Algumas fotos dele No estádio Frasqueirão Vem amanhã Felipe Guilherme Vem amanhã para o jogo Rapaz Se der a oportunidade Está combinando De aí comparecer É né Vamos lá Enquanto fica passando As fotos aí Do Guilherme Eu queria que você Trouxesse o time Já está chegando Na parte final do programa Como você foi promovido A executivo de futebol De repente você pode ser Promovido a treinador Bora Já pode Pode sim Já fizemos essa brincadeira aí Viu Felipe Vamos botar isso aí Para o jogo O meu time inicia Com Carlos Eduardo No gol Richardson No caso Richardson na lateral Não Richardson Zagueiro E também Daria uma oportunidade Para Vitor Marinho Na lateral Na lateral Eu também daria Uma oportunidade Para o Renan Como vocês tinham dito Sim Você formaria a dupla de Zague Então com o Renan E Richard Richardson Na esquerda Vocês conseguem me dizer Uma dúvida que eu sempre tive Bora Em relação ao Alemão Ele pode Se apresentar ao ABC Para treinar Ou ele só está Com o contrato assinado Não Ele na verdade Ele não fez Ele não tem contrato Com o ABC Ele fez apenas um acordo Para fazer o trabalho De recuperação Que inclusive Foi encerrado Esse acordo Agora no mês de março No final de março Dia 31 Encerrou Então ele não tinha vínculo Com o ABC Mas é o que a gente falou Que não Tem nada que impeça Por exemplo Se o treinador Se o executivo Se a diretoria tiver interesse De vir assinar um contrato Com ele Mas ele não tem vínculo Nenhum com o ABC Não tem contrato Aí quem seria Seu lateral esquerdo O recém-contratado Certamente É o recém-contratado Manoel Manoel Isso No meio campo Eu iniciaria Com o Daniel De Carvalho Com o Adrian E também Com o Eric Varão E no ataque Eu colocaria Com o Alisson Juan E daria E daria Uma oportunidade Para Javier Parraguês Ele não está Numa boa fase Todos nós sabemos Mas Ele é matador Deixar a bola Com ele Ele pode Finalizador Olha aí Marcelo Cabo Ele deu uma sugestão De 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 Várias opções Aí no ataque Viu Nesse time aí Meu tem Samuel Também Que está jogando Titular Tem Samuel Tem Será que Samuel jogava Ali numa ponta esquerda Eu acho que daria Ele tem uma característica boa De driblar Individual Para mim Ele dribou muito bem Por mim Ele também seria um dos titulares Para mim Não falta a opção Para o ABC De montar Um elenco Competitivo Apenas Falta Em minha opinião Aquela garra Que o ABC Sempre teve Olha Começaram a escalar aqui O Glaucio Gabriel Diz Capixaba Bebeto É um bom zagueiro É o nosso melhor zagueiro Bebeto está Até trazendo essa informação Para o torcedor Em relação a questão De jogadores Que ficaram fora Dos últimos jogos Que é o caso Do Diego Jardel E o Richard Já foram totalmente liberados O Gustavo E o Bebeto Estão em fase final De transição E o Anderson Também está nesse período Iniciando ali A saída do departamento Métrico Trabalho de transição Então o Bebeto É um jogador Que ainda está fora Não está à disposição Porque está no trabalho De transição Com a preparação física A galera do portal ABC Já disse que A opção do Renan Não seria interessante Mas ele está botando aqui Um 433 Não cabe mais no ABC A verdade é essa Essa questão aí A gente tem que trazer O Marcelo Cabo um dia Aqui para interagir Com o torcedor E ele responder Essas perguntas Porque essa Questão de formação Depende muito também Do adversário Da forma como você vai Enfrentar o adversário Exatamente O esquema 433 Pelo momento que o ABC vive Você fala dos laterais Por exemplo Yuri Ferraz E o Romário O Romário Como é que você diz Ele é um Para mim Um jogador mediano Porque Ele tem vezes Que ele está Jogando uma boa bola Mas tem vezes Que ele não está Em uma boa fase Eu lembro Eu só acho Que o Romário Ele estava sobrecarregado Com a contusão De Gustavo Ele não tinha opção De ser substituído Às vezes o jogador Não aguenta Essa sequência Até pela idade dele Que ele já é um jogador Experiente Mas ele tem um histórico Bem legal Você vê que O Romário Ele se esforça Ele tem experiência Na saída de bola Mas vai na opção Do treinador Bate bola da frasqueira Léo Pessoa Tem aqui Quem foi Andressa Nogueira Mande um salve Para Ícaro Estuda com Felipe Olha aí Ícaro Um alô para Ícaro Eu posso dar um alô Pode Fica à vontade Também tem uma pergunta Sobre a escalação do ABC Que quem perguntou Pelo que eu me lembro Foi Tiago Índio Um abraço para ele E para o pai dele Show de bola Olha aí Olha aí Siga nossos canais Bate bola da frasqueira Do Instagram Inscreva-se no canal do YouTube Sim Léo Deu uma filmada Quem ainda não é inscrito Na TV ABC Já se inscreve Vai deixando o like O canal já melhorou 35,1 mil Isso Está aumentando A gente iniciou com a meta De atingir os 35 Agora Atingimos os 35 Vamos buscar os 40 mil inscritos No nosso canal da TV ABC Agradecer ao torcedor Desse encontro mais uma vez Do bate bola da frasqueira De 19 às 20 horas Diga aí Felipe Eu queria pedir um obrigado A todos que estavam acompanhando A nós Nessa live de hoje No bate bola da frasqueira Show de bola Show de bola E agradecer também Ao Guilherme A presença Por ter se disponibilizado A vir conversar com a gente aqui Eu agradeço demais Guilherme Eu queria só nessa parte final Com a tua experiência Com a sua vivência Com o que você faz No seu quadro Nas suas redes sociais Trouxesse uma mensagem aí De otimismo Para esse início Dessa defesa Dessa causa tão social Que é do autismo O que eu tenho a dizer Em relação a tudo isso Que eu estou passando É como já diria Um amigo Que é o Pedro Henrique Brandão Quando a gente estava fazendo Alguns treinamentos Treinamentos para repórteres Para quem é narrador E tudo mais O Pedro Henrique Brandão A gente é capaz sim De fazer isso Porque todos nós Somos feitos de carne e osso E a mensagem Que eu sempre falo No final dos meus vídeos É transforme a condição De vocês No maior aliado Que vocês podem ter Eu sempre falo isso Em todos os meus vídeos Sem exceção Show de bola E desses temas Que você tem feito Qual o mais interessante Que você achou Que você acha Que os seus seguidores Gostaram Um momento assim Interessante Em um dos meus vídeos Foi no último Que eu fiz Sobre o estímulo Que você pode dar Ao seu filho autista Ao seu filho autista Você que é pai Mãe e filho autista E ele sempre quer Ter aquela recompensa Principalmente Para quem é criança De você querer Um docinho Ou um brinquedo Sempre tem Aquele estímulo E ele sempre quer Aquilo fácil Porém Quando há uma Atividade Que ele Que exige mais dele Por exemplo Ir à escola Participar de algum esporte Praticar um esporte Estudar para uma prova Fazer o dever de casa Isso ali Se torna um estímulo neutro Para ele Ele não vai Querer Fazer isso Porque Aquilo ali Exige dele E tem até uma história Interessante Em relação A esse Em relação a esse vídeo Eu estava Indo para a faculdade E eu estava lá Na parada de ônibus E aí uma mãe Chegou para mim E falou assim Eu vi que você Está usando O seu cordão Do autismo E você me deu Uma esperança Porque você Está se tornando Independente Você já é Uma pessoa independente E está Pegando o ônibus Sozinho Enfrentando o transporte Público sozinho E aí Certamente Isso aí Se tornou Um estímulo Para mim Um incentivo Muito grande Um incentivo Muito grande Aí ela pediu Algumas dicas Meu filho Exige muita coisa Ele não quer estudar Ele não quer Passar de um esporte Passar o dia inteiro Jogando Aí eu Olhei aquilo E falei assim Eu O destino Não quer ser o destino Não Eu falei muito Destino Que Deus Melhor dizendo Me deu a oportunidade De ajudar E além disso Estudar Na minha própria faculdade O componente curricular Que fala sobre isso Eu estou estudando Psicologia social E comunicação Eu estou pagando Essa matéria No terceiro período E a gente viu Um conceito Que pode ser Muito utilizado Que o criador Desse conceito Fazia isso Com o seu cachorro Ele Como funcionava Ele sempre recebia o osso E aquilo ali Era um estímulo Incondicionado Então toda vez que Ele oferecia o osso Ele dava Ele saliva Ou seja O cachorro salivando Ele está rindo Mas quando Toca a campanha Aquilo ali É um É um estímulo Neutro E aquilo ali Não será a resposta Ele não terá Nenhuma resposta Mas ali Quando Ele toca a campanha E Recebe o E recebe o osso Ele saliva Porque ele sabe Que ali vai ter Então ou seja É um estímulo neutro Mais o estímulo Incondicionado Mas aí Quando ele vai Se acostuma com isso Vem o estímulo Aquela campanha Se torna um estímulo Condicionado Porque Ele sabe Que se ele for Atender a campanha Ele vai receber o osso Então é É uma É uma estratégia É um Pode Que pode ser usada Pelos pais Para que eles Para que os seus filhos Se sentem Se sintam mais Incentivados Eu observei Que o Guilherme Ele consegue Com essa É Com essa É Esse momento dele Ele consegue Monitorar E consegue Ajudar Outras Pessoas Com certeza Você faz Um acompanhamento Também De alguns colegas Você recebe De estímulo Vai ser um grande Jornalista Viu Léo Vai ser Já Está no terceiro Período Vá para a esportiva Vá para a área esportiva Vai ser legal Vamos sim Os passos de Léo Eu recebo Ó O Marcos Luzia Boa noite Jackson Assistindo o programa Legal demais Falar sobre o dia Do autismo Minha filha Marjorie Terapeuta Ocupacional E atua com Crianças autistas Olha aí Que legal Ele também é Torcedor Um abraço Do ABC Está mandando Um abraço Para todos Tiago Índio Mandou uma mensagem Boa Guilherme Você é um exemplo De representatividade Grande Tiago Índio Um abraço E além do mais Tem uma virtude boa É um grande ABC Valeu Léo Obrigado Mais um programa Vamos lá Agradecer os meninos Estou muito feliz Agradecer ao pai O Roberto Que trouxe os meninos Como é o nome da mamãe? O nome da minha mãe É Zuleide Zuleide Manda um abraço Para a Zuleide Manda um abraço Para a tua mãe Amanda Vou mandar um abraço Para ela sim Está certo se não mandar Só chegar assim Caso aí Ia ser repreendido Sucesso Então agradecer Os meninos por essa Que seja a primeira Que eles possam voltar Aqui outras vezes Bater papo sobre futebol Sobre o ABC Olha Bote lá no corte Que depois da vinda De vocês aqui O ABC vai ser pé quente Daqui pra frente Com certeza Se Deus quiser Vamos ficar marcado Esse dia aqui Viu Está fechado? Está fechado Você é supercioso também Sou Depois ele vai dizer Nos bastidores Qual a superção Que ele tem Para ser fechado Na televisão Valeu pessoal Até mais Obrigado Um abraço pessoal A oração vinegra ABC clube do povo Campeão das multidões Serai sempre o mais querido Eu me orgulho em ser a terra Potiguar Quando vou para o gramado Ver o ABC jogar ABC clube do povo Campeão das multidões Serai sempre o mais querido Pelos nossos corações Eu me orgulho em ser a terra Potiguar Quando vou para o gramado Ver o ABC jogar É bola pra ali É bola pra lá A turma joga com classe E com raça pra ganhar O adversário fica no campo perdido Salve o mais querido Salve o mais querido É bola pra aqui É bola pra lá A turma joga com classe E com raça pra ganhar O adversário fica no campo perdido Salve o mais querido 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal